Ele era um cara muito tímido, mas começou a vida como vendedor de máquinas de escrever da Olivetti. E ele, para poder sobreviver, disse que ia ter que vencer esses meus medos, esses meus bloqueios. E começou com muita disciplina, enfrentando tudo isso, e se tornou um grande vendedor. E aqui eu trago uma foto dele recebendo alguns prêmios de vendedor do mês, vendedor do ano. E ele começou a vida como vendedor de máquinas de escrever, depois foi vender enciclopédia.